Fala aqui, fala o papai, o que você quer Ei, amor, vou te dar seu amor Fala aqui, fala o papai, o que você quer Ei, amor, vou te dar seu amor Cheguei em casa, tá pelada, na cama de camisola Eu quero comer você Eu sou solteiro de passada, que comando essa parada Tô louquinho pra te ter Fala, papai, o que você quer Ei, amor, vou te dar seu amor Fala, papai, o que você quer Ei, amor, vou te dar seu amor É salvador, papai Fala, papai, o que você quer Ei, amor, vou te dar seu amor Fala, papai, o que você quer Ei, amor, vou te dar seu amor Ei, ei, casada, pelada, na cama de camisola Eu quero comer você Ei, ei, ei Eu sou solteiro de passada, que comando essa parada Tô louquinho pra te ter Fala, papai, o que você quer Ei, 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 amor Oh, 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 vou te dar seu amor Fala, papai, o que você quer Ei, 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 ei O que é, que é, que é, que é, que é, que é isso, papai? Eu sou padrão E eu chamei minha galera Pra gente tomar uma Tomei duas, somei três Somei quatro, cinco, seis Eu chamei minha galera Pra gente tomar uma Tomei duas, somei três Somei quatro, cinco, seis Na minha mesa Tá bom demais Sim, notica, cerveja, ré de burro Whiskyás Na minha mesa Tá bom demais Sim, notica, cerveja, ré de burro Whiskyás Já tem gente bebo Já tem gente bebo Já tem gente bebo Bebo, bebo E já tem gente bebo Já tem gente bebo Já tem gente bebo Bebo, bebo Bebo Chamei minha galera Pra gente tomar uma Tomei duas, somei três Somei quatro, cinco, seis Chamei minha galera Pra gente tomar uma Tomei duas, somei três Somei quatro, cinco, seis Na minha mesa Tá bom demais Tem maldinha, cerveja, ré de burro Whiskyás Na minha mesa Tá bom demais Sim, notica, cerveja, ré de burro Whiskyás Já tem gente bebo Já tem gente bebo Já tem gente bebo Bebo, bebo Bebo E já tem gente bebo Já tem gente bebo Já tem gente bebo 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 Que, 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 que é isso? Daniel, o safadel E não vou mais ficar E na solidão Só pensando em ti Amor, você bem sabe E como eu te amo Eu não vou desistir É o safadel Amor, você já sabe E como eu te quero Eu quero é curtir O amor, o amor Que eu sinto Com você Hoje é lindo demais Quero amar, quero amar Só você O resto pra vida Não vai Amor, amor Me dá, me dá E volta, vem ficar comigo E não vou, não vou Te deixar O nosso amor é tão lindo E amor, amor Me dá, me dá E volta, vem ficar comigo E não vou, não vou Te deixar O nosso amor é tão lindo O nosso amor é tão lindo Que, que, que é isso, menino? Pra sua paz e família E não vou mais ficar E na solidão Só pensando em ti Amor, você bem sabe Como eu te amo Eu não vou desistir Amor, você bem sabe Amor, você bem sabe Como eu te amo Eu não vou Amor, você bem sabe E como eu te quero Eu quero é curtir O amor, o amor E eu sinto E eu sinto com você Vem, vem, vem ficar comigo E não vou, não vou Te deixar O nosso amor é tão lindo Vai, vai, vai Que, 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 que é isso, menino? Taca o palco Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Que, que, que é isso? Vamos lá, paizinha Vou chamar a novinha Pra entrar na pista Vou chamar a novinha Pra entrar na pista Quero vê-la fazer A dancinha do Ipica Quero vê-la fazer A dancinha do Ipica Vou chamar a novinha É pra entrar na pista Vou chamar a novinha É pra entrar na pista Quero vê-la fazer A dancinha do Ipica Quero vê-la fazer A dancinha do Ipica Fica, 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 fica Fica, 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 fica Fica, 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 fica Fica, 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 fica Que, que, que é isso? Safa dá um menino Vida com mão Vou chamar a novinha, é pra entrar na pista Quero ver você fazer a dancinha do Ipica Quero vê-la fazer a dancinha do Ipica Vou chamar a novinha, é pra entrar na pista Quero ver ela fazer a dancinha do Ipica Quero vê-la fazer é a dancinha do Ipica Ipica, 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 Ipica Ipica, 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 Ipica Eu preciso te falar, tô louco pra fazer um nome com você Eu sou isso, eu tinha um caramba, tô louco pra fazer um nome com você Salve, salve, 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 um nome com você Com sonhos perdido no ar, tô louco pra te amar Fazer um nome com você Vem cá, juntinho pra mimar Tô louco pra fazer um nome com você Salve, salve, 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 um nome com você Chega pra caminho, vamos dançar o rock Alô, paizinha, minha linda É Daniel Sabatão, ouvir bom Eu vou sair, eu vou beber, vou dançar, não quero saber Tô largado, tô solteiro e o bolso cheio de dinheiro Vou sair, eu vou beber, vou dançar, não quero saber Tô largado, tô solteiro e o bolso cheio de dinheiro Já chamei a mulherada, hoje a peça é na piscina Muita cerveja gelada, a galera tá no clima Todo mundo tá dançando o som no meu paredão Vou sair, eu vou beber, vou dançar, não quero saber Tô largado, tô solteiro e o bolso cheio de dinheiro Vou sair, eu vou beber, vou dançar, não quero saber Tô largado, tô solteiro e o bolso cheio de dinheiro Eu vou sair, eu vou beber, vou dançar, não quero saber Tô largado, tô solteiro e o bolso cheio de dinheiro Já chamei a mulherada, hoje a peça é na piscina Muita cerveja gelada, a galera tá no clima Todo mundo tá dançando o som no meu paredão Tá faltando, tá faltando, tô solteiro e o bolso cheio de dinheiro Vou sair, eu vou beber, vou dançar, não quero saber Tô largado, tô solteiro e o bolso cheio de dinheiro Vou sair, eu vou beber, vou dançar, não quero saber Que eu tô largado, tô solteiro e o bolso cheio de dinheiro Chega pra cá, menino, vou dançar, não quero saber Daniel, o safadão vivo e tá com o pau Que que é isso, menino? Daniel, o safadão Em amas lindas flores, me traz felicidade Um dia se te brilha, o outro tem saudade Às vezes tudo é língua, necessita Mas o seu egoísmo nunca me fecha Fecha a porta Fecha a porta Seria tão bonito assim te ficar surto Mas o seu egoísmo nunca me deixa em paz Às vezes não promete nenhum algo a mais E você se sentiu para que me ama Usa a blusa e depois me show eu fora você Mentiu Sou da lenda pra cama Aquele que te ama e não te ignora Você mentiu Da lenda pra cama Aquele que te ama e não te ignora Você mentiu Sou da lenda pra cama Aquele que te ama e nunca te ignora É o safadão de fora Em amas lindas flores, me traz felicidade Um dia se te brilha, o outro tem saudade Às vezes tudo é lindo, às vezes se está Mas o seu egoísmo nunca me fecha a porta Não, não fecha a porta Seria tão bonito assim te ficar surto Mas o seu egoísmo nunca me deixa em paz Às vezes não promete nenhum algo a mais E você mentiu E você mentiu Fala que me ama Usa a blusa e depois me show eu fora você Mentiu Só pra levar pra cama Aquele que te ama e não te ignora Você mentiu Só pra levar pra cama Aquele que te ama e que não te ignora Você mentiu Só pra levar pra cama Aquele que te ama e que não te ignora Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Vai com o pau, vai Eu desculpei a lâmpada E as alminhas vai dançar Eu sou do bem colado, vem, eu tô do meu lado Chega, vem com a carne, mora pra moer Vem dançar comigo, dançar eu vou sem Ela jantou o que ela já virou Vem dançar comigo, dançar eu vou Vem dançar com o lado, eu quero ser meu aluno Vem dançar com o sapadão Oh, 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 oh Oh, 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 oh E dança, 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 vambora dançar Misturei o forró e as alvinhas vêm pra cá E dança, 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 vambora dançar Misturei o forró e as alvinhas vêm dançar Sando me colado, vim tanto do meu lado Dançando até embaixo, volta pra morrer Vem dançar comigo, dança, vambora dançar Vem dançar comigo, quero só você Pra cantar o que ela já virou Vem dançar comigo, dança, meu amor Vem dançar comigo, safadão, menino Vem dançar Segura a palma papai, segura Esse é o sucesso da palma, bebê Segura a palma, não deixa a palma voar Segura a palma, não deixa a palma voar Vem cá novinha, não deixa ela escapar Vem cá novinha, não deixa ela escapar Segura a palma, não deixa a palma voar Vem cá novinha, não deixa ela escapar Vem cá novinha, não deixa ela escapar Olha como ela bonitinha, assim a pomba não pode ficar assim Vem a camoleta e vem a me ajudar, abre a gaiola pra minha pomba ainda Me veja como ela bonitinha, assim a pomba não pode ficar assim Vem a camoleta e vem a me ajudar, abre a gaiola pra minha pomba ainda Segura a pomba, não deixa a pomba voar Segura a pomba, não deixa a pomba voar Minha calorinha, não deixa ela escapar Minha camoleta, não deixa ela escapar Segura a pomba, não deixa a pomba voar Segura a pomba, não deixa a pomba voar Minha calorinha, não deixa ela escapar Minha calorinha, não deixa ela escapar Segura a pomba, não deixa a pomba voar Segura a pomba, menino, segura a pomba, não deixa a pomba voar Vem cá, morena, não deixa ela escapar Vem cá, morena, não deixa ela escapar Segura a pomba, não deixa a pomba voar Segura a pomba, não deixa a pomba voar Vem cá, vovó, não deixa a bicha voar Vem cá, morena, não deixa ela escapar Olha, como ela convidiu Vazia a pomba, não pode ficar assim Vem cá, morena, vem me ajudar Vem cá, morena, não deixa a pomba voar E veja como é bonitinho Mas minha pomba não pode ficar assim E minha camoreta vai me ajudar A minha gaiola, a minha pomba vai entrar Segura a pomba, não deixa a pomba voar Segura a pomba, não deixa a pomba voar E minha calourinha, não deixa ela escapar E minha camorena, não deixa ela escapar Segura a pomba, não deixa a pomba voar Segura a pomba, não deixa a pomba voar E minha camorena, não deixa ela escapar E minha calourinha, não deixa ela escapar Olha lá, menino! Tá com pau! Que, 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 que é isso? Não é um safadão, bora, menino! Você me chamou, pra fazer o quê? E diga logo, não me enrola meu amor Segura a pomba, vai ser amor E você me chamou, só pra fazer o quê? E diga logo, não me enrola meu amor Segura a pomba, vai ser amor E você me queria E só me fez sofrer Agora tá querendo Chama, me chama, me chama, me chama, me chama E você me chamou, pra fazer o quê? E diga logo, não me enrola meu amor Chegou a hora com quem fazer amor E você me chamou, só pra fazer o quê? E diga logo, não me enrola meu amor Segura a pomba, vai ser amor Com você E diga logo, não me enrola meu amor E diga logo, não me enrola meu amor E você me chamou, só pra fazer o quê? E diga logo, não me enrola, meu amor chegou Agora tô aqui, você me amou Você me queria Só me fez sofrer Agora tá querendo Me chama, me chama, me chama, me chama E você me chamou, vai E você me chamou, só pra fazer o quê? E diga logo, não me enrola, meu amor chegou Agora tô aqui, você me amou E você me chamou, só pra fazer o quê? E diga logo, não me enrola, meu amor chegou Agora tô aqui, você me amou Com você Que, 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 isso? Tá com mal, safadão Vem lá, menino Ele é o Zafadeiro Tgano, as Girlias Oh menina, oh menina Vai pra frente, vai pra trás Seu menina, o menina. Vai, oh menina. Vai, oh menina. Vai pra frente e vai Menina, vai pra frente, vai pra trás Menina, vai, oh menina. Vai pra frente, vai pra trás Oh, menina, oh, menina, vai, vai pra frente, vai pra trás E eu não sei dar brincadeira, é pra dançar até demais Ela empuxa, empurra, vou mostrar como é que faz E eu não sei dar brincadeira, ela dança até demais Ela empuxa, ela empurra, vou mostrar de novo Oh menina, oh menina vai, vai pra frente, vai pra trás Oh menina vai, vai pra frente, vai pra trás E essa aqui é o dançamento, que vem lá do estrangeiro Com que solta no Brasil, e também o mundo inteiro Se você quer aprender, essa dança sem moral A novinha vai fazer, a dança do pigapau Essa aqui é o dançamento, que vem lá do estrangeiro Com que solta no Brasil, e também o mundo inteiro Se você quer aprender, essa dança sem moral A novinha vai fazer, a dança do pigapau Pica pau, pigapau, em cada dança sem moral Pica pau, pigapau, ela desce do chão, nem sobe no pau Pica pau, pigapau, em cada dança sem moral Pica pau, pigapau, ela desce do chão, nem sobe no pau E essa aqui é o dançamento, que vem lá do estrangeiro Com que solta no Brasil, e também o mundo inteiro Se você quer aprender, essa dança sem moral E essa aqui é o dança do pigapau Pica pau, pigapau, em cada dança sem moral Pica pau, pigapau, ela desce do chão, nem sobe no pau Pica pau, pigapau, em cada dança sem moral Pica pau, ela desce do chão, nem sobe no pau Pica pau, pigapau, ela desce do chão, nem sobe no pau E pra culpão A novinha vai fazer, a dança sem moral A novinha vai fazer, a dança sem moral Pica pau, pigapau, ela desce do chão, nem sobe no pau Pica pau, pigapau, ela desce do chão, nem sobe no pau Pica pau, pigapau, ela desce do chão, nem sobe no pau Avênia agarradinho En layouts e passe pregando Você vai se dar bem, vai Trabalando no cozinha vai, vai Trabalando no cozinha vem, vem Trabalando no cozinha vai,hat 김ley Estrela uma peux Fazendo tudo outra vez Trabalando no cozinha vai, carried Trabalando no cozinha vai, vai Trabalando no cozinha vem, vem Trabalando no cozinha vai,hat da mamãe Passa tudo outro até Que que é isso, papai Ei menina, dança a canha E pega a latinha, leve ela no salão E dança com ela, agarradinho E o mar se fregando, você vai se dar bem Ei menina, dança a canha E chama a latinha, leve ela no salão E dança com ela, agarradinho E o mar se fregando, você vai se dar bem Ela no coxinha vai, vai, ela no coxinha vem, vem Ela no coxinha vai, passa tudo outra vez Ela no coxinha vai, ela no coxinha vem Ela no coxinha vai, passa tudo outra vez Que, 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 que é isso? Então me forró Que, 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 que é isso? Em todo fim de tarde, ainda faz academia Tá malhando seu corpo e perdendo calorias Antes de começar, ela faz aquecimento E tá dançando zumba, a nova dança do momento A nova dança do momento Que você vai aprender Que sou todo o Brasil, tão bem com que sou você Dança, menino e mulher Dança, menino e cachorro Essa dança tá legal Feita que aqui tá gostoso Eu vou te ensinar Você vai aprender A dança bem gostosa Que eu fiz pra você Bozinha no joelho Vem tremendo pra valer Treme gostosinho Treme aí que eu quero ver Vai, 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 vai Treme, tremendo, vai Treme, tremendo, tremendo Treme, tremendo, tremendo Vai, tremendo, zapatia Em todo fim de tarde, ainda faz academia Tá malhando seu corpo e perdendo calorias Antes de começar, ela faz aquecimento E tá dançando zumba, a nova dança do momento A nova dança do momento Que você vai aprender Que sou todo o Brasil, tão bem com que sou você Dança, menino e mulher Dança, menino e cachorro Essa dança tá legal Feita que aqui tá gostoso Eu vou te ensinar Você vai aprender A dança bem gostosa Que eu fiz pra você Onze anos joelho Vem tremendo pra valer Treme, tô gostosa Treme aí que eu quero ver Treme, 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 treme Treme, 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 treme Treme, 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 treme Oh, vai, tremendo, vai Treme, 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 treme Treme, 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 treme Treme, 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 treme Oh, vai, tremendo, treme Treme, 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 treme E tá com pau Que que é, que que é isso menino Chega pra cá, vamos dançar, vamos dançar, vamos dançar Vem na lâmpada, vem mexer Na lâmpada, vem dançar Na lâmpada, vem dançar A galera vai virar Vem na lâmpada, vem mexer Na lâmpada, vem dançar Na lâmpada do pulmão A lourinha vai virar Agora eu me chorei No sucesso nacional A lourinha vai virar A lourinha vai virar Onde ela chega Comigo é assim A lourinha vai virar Vem dançar, vamos dançar Vem na lâmpada, vem mexer Na lâmpada, vem dançar Na lâmpada do pulmão A galera vai virar Vem na lâmpada, vem mexer Na lâmpada, vem dançar A lâmpada do pulmão Vem na lâmpada, vem dançar Vem na lâmpada, vem dançar Na lâmpada do pulmão A lâmpada, vem dançar A lâmpada do pulmão Que que é, que que é, que que é isso Vai, 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 vai 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 Vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ela saiu do lado em mim e saia Entrou na mesa Entrou na grana Nela quer curtir E ela quer beber Quero ver, 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Daniel, o safadão Oh, 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 oh É sexta-feira, novinha, solteira E vamos lá pro bar Vou bebendo sem parar É sexta-feira, novinha, solteira E vamos lá pro bar Vou bebendo sem parar Oh, bebe devagar Bebe devagar Bebe devagar Fito com limão Pra ninguém se briagar E vai bebendo, 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 bebendo É sexta-feira, novinha, solteira E vamos lá pra um bar, vou bebendo sem parar É sexta-feira, novinha, solteira E vamos lá pra um bar, vou bebendo sem parar Bebe devagar, e bebe devagar, bebe devagar O uísque é tipo pra ninguém se embriagar Bebe devagar, e bebe devagar, bebe devagar Tipo com limão pra ninguém se embriagar E vai bebendo, 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 bebendo Bebendo, 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 bebendo Pra não se embriagar E vai bebendo, 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 a não se lhe agarrar Ai, merda! Que, 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 que é isso, menino? Bora, safadão! É pinceiro, é pinceiro, é pinceiro, é pinceiro, é pinceiro, é pinceiro, vai É pinceiro, 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 é pince É pinceiro, é pinceiro, vai! Bora, rapazinho, bora, menino, bora! Safadão! É pinceiro, é pinceiro, é pinceiro É pinceiro, é pinceiro, é pinceiro, vai! É pinceiro, é pinceiro, é pinceiro É pinceiro, é pinceiro, é pinceiro Que peça na roça é muito bom Que tem em todo lugar Que peça na roça é muito bom Em todo lugar Que peça na roça é bom demais Em todo lugar Que peça na roça é muito bom, vai! É pinceiro, é pinceiro, é pinceiro É pinzeiro, é pinzeiro, é pinzeiro Vai, vai, vai! Que, que, que é isso, minha irmã? Vai, vai, vai na pesadinha, vai, vai Dança o que quer, quer dançar forró E vai, vai, vai na pesadinha, vai, vai Ela tá louquinha, quer, e quer dançar forró A mulherada tá chegando, e todo mundo curte Sapatos no bruto e mantém, e as almas vem no batuque A mulherada tá chegando, e todo mundo curte Sapatos no bruto e mantém, e as almas vem no batuque Vai, 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 vai Ela tá louquinha, quer, e quer dançar forró Iba, iba, iba na pesadinha, vai, vai Ela tá louquinha, quer, e quer dançar forró E vai, iba, iba na pesadinha, vai, vai Ela tá louquinha, quer, e quer dançar forró Iba, iba na pesadinha, vai, vai Ela tá louquinha, quer, e quer dançar forró A mulherada tá chegando, e todo mundo curte Sapatos no bruto e mantém, e as almas vem no batuque A mulherada tá chegando, e as almas vem no batuque E vai, iba, iba na pesadinha, vai, vai, vai Ela tá louquinha, quer, e quer dançar forró Iba, iba na pesadinha, vai, vai, vai Ela tá louquinha, quer, quer, e quer dançar forró Quer dançar, menina? Que, 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 que é isso? Daniel, o safadinha, o safadinha Melo, batuque, papai Chegando pra cá, vamos dançar, vamos dançar Vamos, 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 paro, mexe, vamos, papai Vou pegar a Gabriela, vou pegar a Isabela Vou pegar a Fabiana, vou pegar a Anziana Vou pegar a Anziana Vou pegar a Anziana Vou comer a Anziana Vai, calma, vai, vai O que, que é isso? Olha a sangra da Canaúma, com o Gino Rio, o safadão Vou pegar a Gabriela Vou pegar a Gabriela Vem, vou pegar a Anziana Vou pegar a Menina Vou pegar a Macriela Vou pegar a Anziana Vou pegar a Isabel Vou pegar a irmã Vou pegar a menina Que que é isso? Vá, menino! Essa é a descenda macaxeira, menino! Vai, 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 vai! Passou da meia-noite, a galera tá no clima, tá no clima Passou da meia-noite, a galera tá querendo mais, tá querendo mais Passou da meia-noite, a galera tá no clima, tá no clima Passou da linha doce, a galera tá querendo mais, querendo mais Vem, vem, senta na macacera Vem senta na macacera Vem senta na macacera Ela quer fazer joelha Vem, vem, senta na macacera Senta na macacera Vem senta na macacera Ela quer fazer Passou da linha doce, a galera tá querendo mais, querendo mais Passou da linha doce, a galera tá querendo mais, querendo mais Vem, vem senta na macacera Senta na macacera Vem, vem senta na macacera Ela quer fazer joelha Vem, vem senta na macacera Vem senta na macacera Vem senta na macacera Ela quer fazer Senta na macacera Senta na macacera Senta na macacera Ela quer fazer joelha Vem, vem senta na macacera Vem senta na macacera Vem senta na macacera Ela quer fazer joelha Vamos dançar forró menino Daniel o safadão O que é isso? Oh, novinha, você vai ir e sair com quem? Oh, novinha, você vai ir e sair com quem? Ela me disse, senta na pé de cama, você sai de mim, sei Ela me disse, senta na pé de cama, eu só saio de mim, sei Oh, novinha, você é tudo que eu quero Oh, novinha, você é tudo que eu quero Ela me disse, eu só saio de camara amarelo E ela me disse, eu só saio de camara amarelo Oh, novinha, não tenho lá de homem e me dá de rã Oh, novinha, não tenho lá de homem e me dá de rã Oh, novinha, ai, se eu te pego Oh, novinha, ai, se eu te pego Oh, novinha, tem um cor vermelho, forma de pegador Oh, novinha, tem um cor vermelho, forma de pegador Oh, novinha, ai, se eu te pego, te dou meu amor Oh, novinha, ai, se eu te pego, te dou meu amor Uh, oh, oh, ei, ei Na, 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 hey, ei Novinha, você vai ir e sair com quem? Oh, novinha, você vai ir e sair com quem? Ela me disse ser pela pé de cana, só saio de mim sem Novinha, você é tudo o que eu quero Oh, novinha, você é tudo o que eu quero Mas ela me disse, eu só saio de camar amarelo Ela me disse, eu só saio de camar amarelo Novinha, não tenho Land Rover e nem Dodd-Ram Novinha, não tenho Land Rover e nem Dodd-Ram Novinha, ai, se eu te pego Oh, novinha, eu te pego Oh, novinha, eu te pego Oh, novinha, eu te pego Vai, vai, vai Oh, novinha, eu te pego 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 Quero ver teu rebelde, o jogo da tua plama até o sol raiar Quero ver teu quebrar, o jogo da tua plama até o sol raiar Quero ver teu rebolar até o dia clariar Ei, tá com pau, menino! Ei, morina, pro meu braço, vem morina, vem dançar Quero ver teu rebelde, o jogo da tua plama até o sol raiar Quero ver teu rebolar, o jogo da tua plama até o sol raiar Quero ver teu requebrar, o jogo da tua plama até o sol raiar Esse Deus, o assaltado, é gostoso, tem sabor Faz o coração da gente, tremendo, fica nervoso Faz o coração, menino, de velho, que amor Ei, morina, pro meu braço, vem morina, vem dançar Quero ver teu rebelde, o jogo da tua plama até o sol raiar Quero ver teu rebolar, o jogo da tua plama até o sol raiar Quero ver teu rebolar, o dia clariar Esse Deus, o mundo quente, vem no meu pé do pescoço Faz o coração da gente, tremendo, fica nervoso Faz o coração, menino, de velho, que amor Ei, morina, pro meu braço, vem morina, vem dançar Quero ver teu rebelde, o jogo da tua plama até o sol raiar Quero ver teu rebolar, o jogo da tua plama até o sol raiar Quero ver teu requebrar, o jogo da tua plama até o sol raiar Que, que, vai! Que, que, vai! Essa dança é muito calente, é de subir ladeira, é desiladeira E é uma delícia, essa dança é muito calente, é de subir ladeira, é desiladeira E é uma delícia, vai tomando corvo todo, tá nos pés a cabecinha Tá danado, tá gostoso, em meio com a leonha Vai tomando corvo todo, tá nos pés a cabecinha Tá danado, tá gostoso, em meio com a leonha Pipiriripiriri, cole-me, cole-me, cole-me Pipiriripiri, cole-me, sim, vai embaixo da cena do banho Pipiriripiriri, cole-me, 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 cole-me Pipiriripiriri, cole-me, sim, vai embaixo da cena do banho Vai, vai Essa dança é muito calente, é de subir ladeira, é desiladeira E é uma delícia, essa dança é muito calente, é de subir ladeira, é desiladeira E é uma delícia, vai tomando corvo todo, tá nos pés a cabecinha Tá danado, tá gostoso, em meio com a leonha Vai tomando corvo todo, tá nos pés a cabecinha Tá danado, tá gostoso, em meio com a leonha Pipiriripiriri, cole-me, 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 piiriripiriri Cole-me, sim, vai embaixo da cena do banho Pipiriripiriri, cole-me, 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 piiriripiriri Bola em cima e embaixo descendo banhinha Vamos fozinho, 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 as gatinhas, do amor, chega pra cá Vai começar, alô gatinha, meu amor, chega pra cá Vamos fozinho, fozinho, as gatinhas, do amor, chega pra cá Vai começar, alô gatinha, meu amor, chega pra cá Bem conjetado, tá safona, na batida do forró É que eu vou tocar Vem, meu amor, entra na dança, vamos vir e avança Que eu vou tocar Vem se ligar na batida que eu vou tocar Vem dançando e agitando, vem comigo a rocha Vem se ligar na batida que eu vou tocar Vem dançando e agitando, vem comigo a rocha Que que é isso? Um fozinho, 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 as gatinhas, do amor, chega pra cá Vai começar, alô gatinha, meu amor, chega pra cá Vai começar, alô gatinha, tá com o pau O jeito da safona, na batida do forró É que eu vou dançar E meu amor, entra na dança, vamos vir e avança Que eu vou tocar Vem dançando e agitando, vem comigo a rocha Vem se ligar na batida que eu vou tocar Vem dançando e agitando, vem comigo a rocha 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 Vem dançando e agitando e agitando, vem comigo a rocha Não é bom saber que alguém te ama, te ama Me pedir todo o calor nessa cama, cama Tô com a bola toda, eu quero me bailar Eu quero brigar com você A noite já chegou, até o dia arraiar Eu quero brigar com você Eu vou tomar um porre de amor Eu vou tomar um porre de amor Como é bom saber que alguém te ama, te ama Me pedir todo o calor nessa cama, cama Tô com a bola toda, eu quero me bailar Eu quero ficar com você A noite já chegou, até o dia arraiar Eu quero brigar com você Eu vou tomar um porre de amor 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 Que, 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 que é isso? Eu vou tomar um porre de amor Segura a bomba, não deixa pra uma voar Olha como ela é bonitinha Vazinha a bomba, não pode ficar assim Vem cá novinha, vem me ajudar Abre a gaiola pra minha pomba entrar Me veja, como ela é bonitinha Vazinha a bomba, não pode ficar assim Vem cá novinha, vem me ajudar Abre a gaiola pra minha pomba entrar Segura a bomba, não deixa a pomba voar Vem cá novinha, não deixa a pomba voar Vem cá novinha, não deixa ela escapar Vem cá novinha, vem cá, vem me ajudar Segura a bomba, não deixa a pomba voar Segura a bomba, não deixa a pomba voar Vem cá novinha, não deixa ela escapar Vem cá novinha, não deixa ela escapar Solta, solta, solta! Segura a bomba Não deixe a bomba voar Segura a pomba, não deixa a pomba voar E vem cá morena, não deixa ela escapar E vem cá lourinha, não deixa ela escapar E veja, como ela é bonitinha Vazinha a pomba, não pode ficar assim E vem cá morena, venha me ajudar Com a minha gaiola, pra minha pomba entrar E veja, como ela é bonitinha Vazinha a pomba, não pode ficar assim E vem cá morena, venha me ajudar Com a minha gaiola, pra minha pomba entrar Segura a pomba, não deixa a pomba voar Segura a pomba, não deixa a pomba voar E vem cá lourinha, não deixa ela escapar E vem cá morena, não deixa ela escapar Que, que, que é isso? E vem cá morena, não deixa ela escapar E vem cá morena, não deixa a pomba voar E vem cá morena, não deixa a pomba voar De novo e soma te encontrar Que vale eu te esperar Eu te convido pra dançar Tirando, tirando, se para Eu quero te dar meu amor Você só me vai enlouquecer Meu corpo é muito proibido Louro de amor e prazer Vou voando na asa do som Voando pra lá e pra cá Com você e sua emoção Só me fala ele irá Ele irá Vem, vem, eu te convido pra dançar, amor Nesse gigante eu não me canso Eu danço e balanço E é com ela que eu vou Vem, vem, eu te convido pra dançar, amor Nesse gigante eu não me canso Eu danço e balanço E é com ela que eu vou Eu danço e balanço E é com ela que eu vou Vem, vem, eu te convido pra dançar Tirando, tirando, se para Eu danço e balanço E é com ela que eu vou Eu danço e balanço E é com ela que eu vou Vem, vem, eu te convido pra dançar Tirando, tirando, se para Vem, vem, eu te convido pra dançar Tirando, tirando, se para Te dar meu amor Você só me vai enlouquecer Meu corpo é muito proibido Louro de amor e prazer Vou voando na asa do som Voando pra lá e pra cá Vou ser tudo emoção E só me faz mirar Ele irá Vem, vem, eu te convido pra dançar, amor Esse gado eu não me canso, meu danço e balanço E é com ela que eu vou Vem, vem, eu te convido pra dançar, amor Esse gado eu não me canso, meu danço e balanço E é com ela que eu vou Vai com o pau, vai, 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 vai Que, 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 que é isso? A roça, vai, vai E é com ela que eu vou A vida sem amor É um livro sem letra Primavera sem flores Uma pintura sem cor Você amou, você amou O teu olhar bateu e grudou Assim soubesse com o teu gosto do teu cheiro O mundo gira, gira Só pra te encontrar Achei no teu peito Achei no teu peito Nunca pra morar Não deixe a vida escorrer pelo zeno Vem ser os inimigos E superar os velhos A vida sem amor É um livro sem letra Primavera sem flores Uma pintura sem cor Doce amor, doce amor O teu olhar bateu e grudou Assim soubesse com o negócio do teu cheiro De flor E na culpa Que, 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 que é isso? A vida sem amor É um livro sem letra Primavera sem flores Uma pintura sem cor Ou se amou, ou se amou O teu olhar bateu e grudou Assim soubesse com o teu gosto do teu cheiro O mundo gira, gira Só pra te encontrar Achei no meu peito Nunca pra morar E não deixe a vida escorrer pelo zeno Vem ser os inimigos E superar os velhos Doce amor, doce amor O teu olhar bateu e grudou Assim soubesse com o meu gosto do teu cheiro Doce amor, doce amor O teu olhar bateu e grudou Assim soubesse com o meu gosto do teu cheiro De flor De flor De flor E, menino, vai, vai, vai Doce amor, doce amor E, menino, vai, vai, vai Vem efis Chega bem pra cá, bota pra quebrar E na putinha eu vou mostrar, meca aqui Chega bem pra cá, bota pra moer Essa linda toda é só prazer Chega bem pra cá, bota pra dançar E na putinha eu vou mostrar, meca aqui Chega bem pra cá, bota pra moer Essa linda toda é só prazer E me nessa putinha vai e me na praba ver E me nessa bundinha só vai dar eu e você E me nessa bundinha, e me na praba ver E me nessa bundinha só vai dar eu e você Chega bem pra cá, bota pra dançar E na putinha eu vou mostrar, meca aqui Chega bem pra cá, bota pra moer Essa linda toda é só prazer Chega bem pra cá, bota pra dançar E na putinha eu vou mostrar, meca aqui Chega bem pra cá, bota pra dançar Essa linda toda é só prazer Sucesso de Beto Barbosa.